Isso é uma história sobre a festa na floresta, onde o professor desenvolve uma sala de aula e procura a interação com os alunos. E lá tem um sujeito diferente, que é o sujeito autista, e a gente sabe que ele não tem interesse. E muitas das vezes ele não tem oralidade. Então, como é que ele vai participar dessa atividade pedagógica? Então, se eu fosse perguntar para a criança autista qual seria o som do cavalo, muitas delas não têm oralidade. Então, a forma dela participar da atividade é pegando e dizendo, olha, professor, o som do cavalo é esse aqui, professor. Então, é uma forma de inclusão. E uma característica que a gente pode comentar, quando eu coloco um animal, o outro para. Isso é uma característica importante no projeto, porque muitos animais se movimentando, por exemplo, ao mesmo tempo, ou muitos objetos, a criança não consegue prestar atenção exclusivamente a respeito, ah, esse é o som do porco. Fazer essa associação mais corretamente. Exato. Para evitar essa confusão, esses detalhes foram levados em consideração durante o desenvolvimento. Porque quando eu chego na sala de aula, eu uso um fatoche não eletrônico. A primeira história que eu conto é com esse. E eu percebi que a criança autista, ela olha uma vez para mim, uma ou duas vezes para o professor, e depois se desinteressa. E isso nós temos gravado, né, com dados. E quando a gente usa o fatoche eletrônico, a criança autista, ela fica toda hora prestando atenção para a atividade pedagógica. Então, isso foi um resultado maravilhoso para esse estudo. Muito obrigado.